Na última semana o Conselho Deliberativo do Cine Fiscal do Mato Grosso do Sul esteve reunido em Mundo Novo. O grupo se reuniu no sábado de manhã para tratativas de questões técnicas e operacionais da reforma tributária. A TV Sobria aproveitou a ocasião para falar com autoridades sobre o estreitamento de laços entre o grupo. Na realidade eu já sou, estou no quarto mandato como presidente do Conselho Deliberativo do Cine Fiscal, que é composto por 11 delegacias sindicais, 4 diretores e mais o presidente do Conselho Fiscal e o secretário. Infelizmente já é a quarta vez consecutiva que eu estou sendo reeleito e a gente proporciona uma festa bonita aí onde vêm os colegas do estado inteiro e uma confraternização muito bacana, convidando amigos e colaboradores do município. Além de Nelson Schneider, presidente do Cine Fiscal do Mato Grosso do Sul, a TV falou com Chiquinho Assis, que citou a importância do Cine Fiscal do estado e a sua liderança anos à frente do grupo. Eu fico feliz de novamente estar aqui em Mundo Novo, uma cidade que recebe bem o grupo e a categoria dos fiscais tributários estaduais, principalmente pelo trabalho dos colegas, o Nelson Schneider, o José Aparecido e o Marcial Garbim. E nós estamos aqui hoje fazendo uma festividade, uma confraternização com toda a comunidade de Mundo Novo, que muito nos enaltece ter amizades, ter parceiros, ter contribuintes ativos para a pungência da economia de Mato Grosso do Sul. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma grande verdade que às vezes passa desapercebido, porque para a população ter a escola de qualidade, ter a saúde, ter o hospital, o posto de saúde funcionando, a segurança pública na rua, o estado precisa de recursos. E esses recursos, quem vai buscar é o fiscal tributário estadual. Então eu costumo dizer que o fiscal tributário estadual é um garantidor de serviços públicos de qualidade. Representante do Centro-Oeste na reforma tributária, Daniel Carvalho, disse da representatividade de Nelson do Sítio Fiscal em todo o Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo convite. Acho que o Schneider hoje é uma figura fundamental dentro da estrutura do Sítio Fiscal. É uma pessoa que tem um enorme carisma e um papel muito importante, centralizador dos trabalhos hoje para toda a categoria do Fisco Estadual. É uma grata satisfação poder estar aqui de novo. Trabalhei aqui em Mundo Novo por cinco anos e já estou há dez anos fora e poder vir aqui acompanhar esse bonito trabalho que o Schneider faz aqui como o líder da região aqui dentro da categoria do Fisco Estadual. Sem dúvida, Chiquinho Assis é uma figura muito importante dentro da carreira do Fisco e um papel muito importante também que ele tem feito para toda a sociedade sul-mato-grossense e que também está prestigiando essa bonita festa aqui em Mundo Novo. Everson Cordeiro citou a importância do Grupo Estreitar Laços e valorizou as reuniões na cidade de Mundo Novo. É uma honra estar aqui novamente em Mundo Novo. Esse evento de Mundo Novo se tornou uma tradição dentro do Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui o nosso representante, o Nelson Schneider, que é uma pessoa muito ativa na comunidade em Mundo Novo e ele conseguiu trazer esse ambiente. Hoje aqui, só para ter uma ideia, temos colegas de Corumbá, de Paranaíba, Mundo Novo, de Coxim. O Estado inteiro está presente hoje em Mundo Novo. E é uma honra para a gente estar aqui pela recepção da cidade. Mundo Novo é uma cidade que nos acolhe muito bem. Desde os prestadores de serviços, comerciantes, o prefeito. Então, nós nos sentimos em casa. E a importância desse evento aqui, que além de promover a cidade para todo o Estado, é um momento de congraçamento de todos os fiscais, de todos os servidores, todos os trabalhadores, que tem a função de angariar recursos para que o Estado consiga desenvolver política pública de transporte, segurança, saúde, educação. É do trabalho do fiscal tributário estadual que o Estado consegue captar recursos para poder atender a população. Então, estar aqui hoje nesse evento é um orgulho muito grande e uma necessidade para a gente fortalecer esse laço aqui. Por fim, Valdomiro Sobrinho e Rosária Luca Andrade, prefeito e vice-prefeita de Mundo Novo, estiveram saudando todos os representantes do Sindicato Fiscal de Mato Grosso do Sul e valorizando a liderança de Nelson à frente da entidade. Quero saudar carinhosamente a todos os integrantes do Sindicato Fiscal. Nós temos aqui Corumbá, Bataguaçu, Nova Andradina, Dourados, Pontaporã, muitas cidades do Estado aqui reunidas em uma festividade anual. Foi assim o ano passado, uma festa fantástica, e agora repetindo a dose com um charme mais especial. Especial tanto quanto a missão dessas pessoas que ajudam a contribuir com o desenvolvimento do Estado, porque fiscaliza exatamente o quê? Os tributos a serem arrecadados. Então, é um grupo de pessoas que tem muito a ver com a sustentabilidade do Estado, tem a ver com o progresso do Estado, o desenvolvimento do Estado. Então, é uma mão amiga do Estado de Mato Grosso do Sul, o Sindicato Fiscal. E eu agradeço a Deus por me oportunizar novamente de estar junto com ele nessa festa de confraternização. Lembrando que eles estiveram conosco aqui também trazendo orientações como fiscalizar. E esse encontro será agora, também no mês de fevereiro. Grande abraço. Ah, com certeza. Já é a segunda vez, segundo ano, que eu participo desse evento, né, do Sindicato Fiscal. E é uma delícia. E a gente fica contente de ver a animação e a empolgação e como que as pessoas do Estado inteiro gostam de vir para o Mundo Novo. Você sabe que o Mundo Novo é diferente. O clima, a energia aqui é diferente. E as pessoas percebem isso, né? Então, a gente está aqui novamente podendo participar, curtir e aproveitar esse momento da confraternização do Sindicato Fiscal. E parabenizar aqui, Antimon, o Schneider e toda a sua equipe pelo evento, pela organização. Como é incrível, né? Ele é muito organizado. Está desde março convidando todo mundo. Olha, parabéns é um evento de sucesso sempre. E a banda, não sei se você sabe, é parente do Schneider, né? Então a gente brinca que ele faz essa festa com o Mundo Novo só para trazer os parentes, né? E eles são ótimos. É uma banda divertida e que toca a música do pessoal da idade que está aqui, né? Então é muito animado. Eu acho que isso traz mais ainda a energia desse momento. Parabéns ao Sindicato Fiscal, parabéns ao Schneider por a organização desse evento. E vamos esperar para o ano que vem que tem mais, se Deus quiser. Aí sai, Schneider.